Eita vaqueira testada Mas isso é Cleitão cantor Repertado novo Alô Sancler, CD, tamo junto Chama Olha quem disse que vaqueiro não ama E mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que vaqueiro não ama E mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha, capricha Chama Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Alô JVCD, tamo junto Alô CS Music, gravando tudo Quem disse que vaqueira testada Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que vaqueira testada Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Ela é capricha na sentada Ela é capricha na sentada Vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Eita vaqueira testada 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 Alô Piseiro, Cariri, Lucas David, tamo junto Perdida no baile, tá pura maldade Paz dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Sair com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô novinha quer sentar pros cria Pedem putaria, então vou te dar Gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar Ela pede um pouquinho da pava na rama na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede um pouquinho da pava na rama na hora que ela quer Toma, toma Singo, 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 singo Balançou Eita, pressão! Alô, Sanclae, CD, tamo junto! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse a Deus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Alô, bancada, CD's Aviso, atualizei, hein? Alô, CS Music Travando tudo Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse a Deus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Mas isso é que ele ganhou Vai perto do novo Chama! Você sabe montar a cavalo, filho? E está brincando? Veja só! Ela quer sentar pro vaquiro Gostar da sacanagem Que bota o compressão do tapa na batuagem Ela quer sentar pro vaquiro Tô de frente e me encosta Porque o vaquiro pára do jeito que ela gosta Ela quer sentar pro vaquiro Gostar da sacanagem Que bota o compressão do tapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaquiro Tô de frente e me encosta Porque o vaqueiro pára do jeito que ela gosta Toda tatuada me deixou toda molhada Dando o tapa no meu popô Batendo na minha cara Dando o tapa no meu popô Batendo na minha cara Dando o tapa no meu popô Batendo na minha cara Dando o tapa no meu popô Olha a pressão Magiçoe o Cleitão cantou Alô Lucas Pizarinha chega pra cá Cleitão cantou Mais uma pra bater no seu pareidão Estouro, pai Ela quer sentar pro vaquiro Gostar da sacanagem Que bota o compressão do tapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro Tô de frente e me encosta Porque o vaqueiro pára do jeito que ela gosta Ela quer sentar pro vaqueiro Gostar da sacanagem Que bota o compressão do tapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro Tô de frente e me encosta Porque o vaqueiro pára do jeito que ela gosta Toda tatuada me deixou toda molhada Dando o tapa no meu popô Tô batendo na minha cara, tô batendo na minha cara, tô batendo na minha cara, tô batendo na minha cara Alô, Tampada, Cbz Alô, T.S. Trevevimento, tamo junto Alô, C.S. Music, gravando tudo Alô, São Clás Cbz Estouro, Papai Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda, tô aviando o sexo selvagem, tu fez o puto perder a postura Logo eu quero a águia, via o perigo de cara, não vi nada, só te vi toda pelada pela casa, temendo alto de fumaça aquelas paradas Só lembro da moça bonita que veio me dar uma viagem, que me pegou de jeito gostosinho nesse show de sacanagem Malandragem, sentou e foi embora, por maldade Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda, tô aviando o sexo selvagem, tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda, tô aviando o sexo selvagem, tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda, tô aviando o sexo selvagem, tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda, tô aviando o sexo selvagem, tu fez o puto perder a postura Logo eu quero a águia, via o perigo de cara, não vi nada, só te vi toda pelada pela casa, temendo alto de fumaça aquelas paradas Só lembro na moça bonita, que veio me dar um viagem, que me pegou de jeito gostosinho nesse show de sacanagem Malandragem, sentou e foi embora, por maldade Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda, tô aviando o sexo selvagem, tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda, tô aviando o sexo selvagem, tu fez o puto perder a postura Quando eu começo a dançar, ela se coloca! Eu sou um pegador, eu sou um marador, chego no fórum Eu se branco, puyami, trembleme, torruvar, eu não se divinem, me chamando sapat Eu sou um pegador, eu sou um marador, chego no fórum Mas quando eu começo a dançar, aqui elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Chama, vai Ei gatinha, vem dançar a pisadinha E vem dançar a pisadinha Ei gatinha, vem dançar a pisadinha E vem dançar a pisadinha Eu tô soltando aqui da rinha Ei gatinha, vem dançar a pisadinha E gatinha, vem dançar a pisadinha Ei gatinha, vem dançar a pisadinha Mas força aí Essa aí é uma prova de demais Eu sou um pegador, tio Alain, namorador Ei, ei, Mirella, não, aí não, zú Boiado e quem boiado a todo lado, eu não subi ninguém Mas eu sou um pegador, chego no forró Sempre acompanhado, quem boiado a todo lado Não subi, você que mora aqui Mas quando eu começo a dançar A Mila, ela fica louca, ela fica doida Ela fica louca, ela fica louca Ela fica louca Ei, gatinha, Mila, só me fazia Ei, gatinha, Mila, só na pisania Ei, gatinha, Mila, só na pisania Ei, gatinha, Mila, só na pisania Oh, Mila, só Obrigado, galera Obrigado, gente Vai, rodipa Rodofulira